E aí galera e senhores, beleza? Mais um novo vídeo aqui pro meu canal É isso aí mano, vamos lá mais um deles rock de vídeo com treva, com uma mentira com o Frank Ah Ah o cara vou fazer o que tá bem a noite e que horas que do brasil 10 horas que que é 10 horas e é galera 10 horas da manhã mentira 10 horas da noite tô gastando galera 10 horas da noite eu vou comprar uma galera aqui galera para ocupar meu escarrão também esse carro aqui vou deixar o meu carro todo panzinho já porque eu não gosto de jogar o carro todo fureiro eu sou menino assim galera eu sou o cara assim ó eu sou o cara assim bem sério né eu sou o cara bem sério eu sou o cara que eu gosto de jogar o carro tudo bacana tá ligado e carro tudo fã formadinho tudo bonitinho tudo equipadinho tá ligado valeu só esse carro tudo fã depois eu tô escolhendo o carro também cara o dinheiro dinheiro aqui não é problema E aí eu tô gostando pra falar nós lhes dourado e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. New brakes installed. That'll boost the torque. Now that's a custom job. Uh-huh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caralho, meu cataforde, velho. Minha em pedra, chame pelo nome, e me dame a história, e te sinta as unhas sonhas. Da minha vida, e te sinta as unhas sonhas, 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 e te sinta as unhas sonhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Deixa seu like aí, velho. Como é? Deixa seu like aí, velho. Como é? Você sabe isso? Ah! Vamos lá. 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 Mas vem lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano! Olá! Tchau! 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 Ei, mano, o que você está? Eu estou tentando se guardar até o marido! Oi, como você está hoje? O que diabos? Oi, menina! Oh, Deus! Ei... Sério? Ei, Kelly. Ei, Kelly. Holy shit! Holy shit! Go home, man. Shit! What is that? What is that? Oops! Woo! o 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 e voltei desculpa galera filha ali voltei galera depois dessa missão até vou fazer o que vou fazer as penaninas que as misturados piresビratos santos lá para fazer o 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 eu ven Idiolam eu já que o comecei é meu Vida, avô, eu te ensinou, eu fiz fazer isso Tenta, pensa e não malei, sabe em mim O seu querer, tenta ouvir, avô, eu te ensinou Eu te ensinou, eu te ensinou, tenta ouvir, avô, eu te ensinou Faz de mim o seu querer Vamos lá, galera, tá noite? Caramba, eles estão nos seguindo, vão para o outleta Ok, ok Eu consegui ruptar um implante Oh, Deus, olha, eles estão nos filmando Vamos nos perder se continuar indo assim Quem são essas pessoas? Oh, você sabe, TV pessoas, celebs, serious drug dealers Bom, desde quando as pessoas de televisão e as drogas começam a ligar? Vamos lá, pai, é Los Santos Parece que essa é a caminho fora Move, papa! Back off, assholes Você vai para me, você, psychos Vá, vá, vá! E eles vão ser presos, e os C-Sharps vão ser impounded! Não, 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 não... Como é a cappuccosa vai resolver o que? A cappuccosa... Oh meu Deus, oh meu Deus, eles estão morrendo! Oh meu Deus. Oh, isso é o pior. Eles foram embora? Legal. Vê? É tudo bem. Eu vou te dar de volta à gym. Ok? Não, não é ok. Não em todo. Ei, estamos vivos, não é? Esses psicos não te mataram. Psicos? Só você pode me derrubar de uma festa com as armas. Sim, mas talvez você está na verdadeira festa. Eu vejo aquele traidor! Demi! Demi! Você! Você é um fã! Não, 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 não Ai galera Compretei mais uma missão aqui do jogo De jeito de dar 5 para PC Galera deixa seu like Olha aí galera do começo do vídeo Somem seus comentários Aí do vídeo E deixa e se inscreve no meu canal E manda o sininho pra perder os outros vídeos É isso aí galera Deixa seus comentários, seu like Isso foi a ação e se inscreva no meu canal E manda o sininho pra perder os outros vídeos Aqui vou trazer todo dia GTA 5 para vocês Agora vou fazer Colocações galera Depois você vai receber, vou fazer duas colocações Depois eu encerro o vídeo Aí e jogar hoje No Youtube galera, hoje Que hora é essa? 11 e 11 e 12 11 e 15 Depois vai o vídeo de 16 Nete senhor 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 É noite Eu não tenho nada Então eu tenho nada Esse é o caldo Eu não tenho nada Só que eu não tenho nada Vá se passar Eu não tenho nada Só isso Você está nascido? Você está nascido? Eu estou nascido? Eu estou estressa Eu estou estressa Eu estou estressa Eu estou nascido Ainda! Por aí! Por aqui! O que é que tivesse que fazer? Qualquer coisa, cara! Se quiser chamar o Thaddeus, eu chamo o Thaddeus. Mas eu não tô a fim chamar o Thaddeus nenhum, então vou andar aqui andando, tá ligado? Então, correndo muito aqui e meu... meu moleque pode ficar descansando. O que quer que você me faça? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, não, não. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ei! Vou fazer um entorno aqui, galera. Será que, galera, vou fazer um teste. Será que dá para pintar o carro da polícia? Lá onde o carro vai pintar? Nada, nada, nada. Nada acontece. Nada acontece. Vai abrir. Vou achar uma galera aqui. Vou achar uma oficina aqui mais próxima. Tenho que irá lá. Vou achar um teste. Tem um aqui mais perto. Tem um lá na porta. Tem um lá longe. Oh, eu sempre esqueço, que é para marcar no colo do mouse, é porque eu estou acostumado a jogar o GTA Solander, e vou perto da direita, tá ligado, do mouse, do botão da direita, do botão da direita, e vai marcar, esse aqui é do perto esquerda, é tipo mais perto, tá ligado, a gente é mais perto, tá ligado, a gente é mais perto, ó, o pai que onda, rapaz, olha o que eu vim aqui, cara, olha o que eu vim aqui, Jesus, Mano... Como você está? Sim, sim, sim... Hum... Sim, acho que... Ok, adoro essa terapia. Se escolha a alternativa para a vida... Tchau, filho! Goiá, Goiá... É o meu Senhor... Jesus... Jesus... Me leva... A sala do trono... Posseando a pareça... Quero ver essa paz... E leva, Senhor me leva... A sala do trono... Mostra sua beleza... Quero ver sua paz... E leva... E levar... A sala do trono... Mostra sua beleza... Quero ver sua paz... Mas sabe quem é? A história da bíblia Aí foi a história da bíblia Aí os caras da vedeira aí Certo sim, a história da bíblia A história da bíblia Más claro Más claro Más claro Más claro Tietün Eu preciso transferir R$100,000 para o meu outro account. 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 R$100,000 para o meu account. R$100,000 para o meu outro 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 account. O que é isso? É inacreditável! Eu conheço mais pessoas que morreram por Peanuts. Desculpe, senhor. Posso falar com você por um segundo? O que você está falando? Eu estou falando sobre uma hotline direto para o céu. Que esse estado faz imigual. Sim, isso é o que eu estou falando. Eu não me engano com reflux. Eles foram armazenados. Eu vi as balanças, isso é uma mentira. Essa democracia funciona, amigo. Democracia pode apressar meu fã. Democracia funciona apenas quando ela deixa as pessoas inteligentes fazer o que querem. Isso? Isso é tiranagem por moradores. Mas, bem, eu tenho coisas para cuidar de um lugar chamado Realidade. Você quer ir embora? Não, eu não sou um cara de droga. Isso não é borrachia. Isso é maná. E eu cresço mesmo. Não há paranoia, não há estranho. Isso é um passaporto para a Nirvana. Sim, eu escuto, você realmente sente-se. Sim, eu fico todo dia e eu estou bem. É uma altura pura, meia-lheira. Mas eu me preocupo com os monstros. Eu acho que isso é sério, mas eu nunca deixei-lhe ter muito perto. Oh, o que é que é isso? Eu realmente me desculpei com os monstros. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, cara. Come on, fight it out! Eu não estou jogando jogos agora! Eu estou jogando o que eu estou jogando aqui! O que diabos são vocês? Eu não estou gostando disso! Fala! Fala! Fala, tudo de casa do que? Eu te vou mostrar a gente, você sonho de bicho! O que é isso, cara? E acabou, cara Que é uma insanoidade completa. Então, eu acho que eu posso contar com o seu suporte. O que diabos aconteceu? O que você está falando? Nós discutimos a globalização, o Estado... O Estado de fora de mim. Mas é uma boa causa. É isso aí galera, vou fazer a outra missão no próximo vídeo. No próximo maroto aí, tá ligado? No próximo vídeo Dali tá bem aí. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixar seu like. E compartilhar os vídeos aí. Que eu vou trazer durante as semanas. Até porque no YouTube, pelo quanto eu zerar esse GTA todo completo. Aí depois que eu zerar ele, eu vou trazer online. Depois do online, aí acabou as missões do jogo, tá ligado? Vou pegar um bocado da polícia ali. E vou lá pra minha casa, eu vou gravar lá na minha casa. Porque não pode ter uma missão. Vou fazer... Essa aqui ó. E depois eu vou fazer as missões aqui do Frank. Aqui com... Estou com o Michael. Aí eu vou fazer do Frank. E falta o Trevor. O Trevor eu vou ainda desbloquear ele. Depois disso eu vou mudar minhas roupas aí. E aí eu vou deixar minha roupa de tudo pra... E aí... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 deixe seus comentários aí que você gostou aí no vídeo tá ligado e e amanhã eu jogo mais amanhã vai ser o vídeo mais maior maior que esse daqui talvez aí vai ser maior que eu vou fazer dois estrapas vou fazer o primeiro o lado do começo que ele rouba o banco e o terceiro o primeiro como assim esse e o terceiro vou deixar aqui no comentário aí é parte já fiz parte 6 a parte 6 agora esse vídeo só deixar seu like ou compartilhar e deixar seus comentário ou seus seus comentários e deixar seu like e lhe ajudar mesmo se inscrever no meu canal aí mandar um sininho para os outros vídeos aqui de GTA 5 para PC aí tá ligado só deixar comentar e valeu até o próximo vídeo tão próximo vídeo aí que vai ser amanhã vai ser dois vídeos que vai sair ou vai sair dois ou três vídeos daí de repente do do vídeo que eu vou editar porque eu não tenho ninguém para te tá aqui para mim tá ligado eu faço meu vídeo eu meu que ativo meu vídeo tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado só deixar aí e comentar e você vai ajudar para calar nesse vídeo e nesse função desse vídeo aí valeu então próximo vídeo boa noite para vocês e bons sonhos e dobras coisas aí galera fui parou até mais tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado